A gente podia ser mortal, um simples caso de amor, mortal Mas queria que ser assim, amor é o bem mal Já foi tão bom pra mim, já foi fatal A gente podia ser mortal Um simples caso de amor, mortal Mas queria que ser assim, amor é o bem ou o mal Já foi tão bom pra mim, já foi fatal Só Deus sabe o quanto eu chorei Você mais calçado, se eu morrer Só Deus sabe o quanto eu chorei Você mais calçado, se eu morrer 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 Eu mais calçado, se eu morrer Só Deus sabe o quanto eu chorei Você mais calçado, se eu morrer A gente podia ser No simples caso de amor Total Mas tinha que ser assim Amor ao bem e ao mal Te amar foi bom pra mim Te amar com o seu esposo final A gente podia ser No simples caso de amor Total Mas tinha que ser assim Amor ao bem e ao mal Te amar foi bom pra mim Te amar foi bom pra mim Mas sabe o quanto deu Chorei Você ama as canisões Mas morreu Seu Deus sabe o quanto deu Chorei Você ama as canisões Mas morreu Foram águas de março Foram decorar estrandas Na luz de espaço Mas doeu demais A sua represa que não deu O céu azul escureceu O céu azul escureceu Já vai dançar o sal, o quanto a sede eu pregirei Tem cada volta que eu me der na sua vida O que eu mais passei, a solidão me congelou A ilusão evaporou e o nosso amor se acabou Só Deus sabe o quanto eu chorei Você não está no espaço, o que? Só Deus sabe o quanto eu chorei Você não está no espaço, o que? A gente não tinha cedo, o que? A gente não tinha cedo, o que?